Eu vou saudar aqui para conversar com a gente o filósofo e professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, a USP, Vladimir Safatle. Professor Vladimir Safatle, bom dia. Bom dia. Professor, quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua participação conosco mais uma vez no Faixa Livre para a gente falar um pouco sobre o cenário da política nacional, Safatle. Porque o Brasil passa por um momento complicado na sua história política, onde a única força capaz de mobilizar é a extrema-direita. Nós fazemos esse alerta aqui já há bastante tempo, Safatle. O bolsonarismo pauta as discussões no país, carreando uma direita neoliberal carente de lideranças. Inclusive, você chegou a dizer no seu livro mais recente, do qual a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho, que a esquerda estaria morta. O fato é que o presidente Lula, ele deve de ir ao fisiologismo mais profundo do centrão para conseguir o mínimo de governabilidade. Mesmo assim, tendo de amargar derrotas difíceis de embolir lá no Congresso, visto que cada vez mais se faz política no varejo lá em Brasília. Professor Safatle, eu queria começar pedindo uma avaliação sua para esse terceiro mandato do presidente Lula, que começou 500, aliás, completou 500 dias na última semana, e gostaria que o senhor nos dissesse também por que essa gestão se construiu como de grande aliança, tem sido incapaz de mobilizar os brasileiros. Isso se mostra evidente cada vez mais a partir das pesquisas de aprovação do governo. Por favor, a palavra é sua. Então, Anderson, a sua questão é a seguinte, não é possível um governo de grande aliança. Essa aliança tinha sido feita para vencer as eleições, não para governar. E era importante que todos entendessem isso de uma maneira muito clara, porque caso se tentasse fazer um governo de grande aliança, aconteceria o que está acontecendo agora, que é mais ou menos o seguinte, a esquerda não consegue pautar nada no governo. Então, ela acaba sendo a fiadora de um governo cuja pauta é uma pauta de direita. E os tópicos são muito claros, por exemplo, pegue a PL dos aplicativos, para você ver o que significa realmente esse tipo de governo de aliança. Ou seja, é uma PL que poderia ter sido aprovada por qualquer governo de direita, porque é mais ou menos o que se espera a partir do ponto de vista das próprias empresas de aplicativos. Então, diria, isso mostra uma coisa muito dramática, que é mais ou menos o seguinte, ao não conseguir pautar, a esquerda vai se demonstrando como obsoleta. Ou seja, ela vai se responsabilizando por um tipo de governo, por um tipo de posição política que não é a sua. E no final das contas, a própria ideia de que é possível uma transformação esquerda da sociedade, ela fica cada vez menos crível. No final das contas, aqueles que procuram algum tipo de ruptura e transformação só encontram isso na extrema-direita. E é o que está acontecendo agora. A gente tem uma extrema-direita insurrecional, no sentido forte do termo. E por isso é que ela permanece, ela não é só um momento, um desvio de rota, ela é uma tendência que tende a se fortalecer. Sem dúvida, é o que a gente tem percebido ao longo desses últimos tempos, Salfato. E agora, você vê a direita de fato, aliás, a extrema-direita condicionando as ações do governo ou essa inação no que diz respeito ao atendimento das pautas da esquerda, o professor Salfato, se dá mais por escolha política do que por pressão do bolsonarismo? Como é que o senhor avalia isso? Olha, a primeira coisa é o seguinte, a extrema-direita tem uma pauta e ela segue a sua pauta. Ela tem a sua agenda e ela segue a sua agenda. Então, ela continua tentando intervir nas pautas do Congresso, ela discute as pautas da sociedade, os seus governos, eles realizam essa pauta. Por exemplo, alguns dias atrás, o governo do estado de São Paulo, que é o sonho da extrema-direita atual, conseguiu aprovar a pressão de escola cívico-militar, que é um retrocesso brutal no campo da educação em todos os sentidos. Isso é um dado. Ou seja, mais por outro lado, é fato que a esquerda brasileira não tem um horizonte, digamos, de tensionamento político. Posso dar um exemplo muito claro. Durante 13 anos, onde a esquerda tinha mais força dentro do senhor do governo, o primeiro e o segundo mandato do Lula, o primeiro mandato da Dilma. Existem pautas clássicas, por exemplo, a redução do jornal da de trabalho, que nunca foi apresentado um projeto no Congresso Nacional. Ah, por falta, não haveria maioria? Sim, mas isso não faz o menor sentido. Não é isso que pauta nenhum tipo de tensionamento parlamentar. Eu posso te dar milhões de exemplos onde não havia maioria para certos projetos, em várias partes do parlamento do mundo. E a esquerda vai e apresenta seus projetos. É a maneira que ela tem de conseguir pautar a discussão. A maneira que ela consiga fazer com que a sociedade discute. Ela apresenta uma vez, apresenta uma segunda vez, ganha na terceira. Então, ela vai mostrando, sinalizando à sociedade que ela está querendo realizar um caminho. E isso não foi feito. Então, isso mostra uma coisa muito dramática da esquerda brasileira, que é, de duas, uma, ela não acredita no que ela está dizendo, pura e simplesmente, porque quando ela governa, ela não apresenta, ou ela não entende o que é embate político. Professor, uma questão que tem sido colocada com muita frequência nesses últimos tempos aí, a partir dessa gestão do presidente Lula, é o caráter da ala esquerda dentro desse governo. A gente percebe aí, como o senhor muito bem colocou, quem pauta o debate público, inclusive o debate dentro do governo, é a própria direita. O Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, seria talvez um dos principais representantes dessa lógica neoliberal dentro da gestão do presidente Lula. Por que que essa ala esquerda da tal da Grande Aliança, ela está tão tímida, digamos assim, a partir desse governo que a gente observa? Por que que ela não tenta, de alguma forma, se impor diante da predominância, da prevalência dos neoliberais dentro dessa gestão? Porque ela não existe. É muito simples. Ela simplesmente não existe. Ou você tem pessoas que são, como pessoas são extremamente capacitadas, são nomes muito, eu diria, muito significativos dentro do governo, mas estão dentro de uma estrutura que eles não conseguem atuar, então eles acabam sendo obrigados um pouco a se adaptar aos limites da estrutura. Ou você tem um setor da esquerda que tem um oportunismo muito grande. De fato, eles não se vê como alguém que precisa tensionar por dentro do governo. Até porque não é possível fazer isso. Eu insistia já desde 2022, na campanha de 2022, falando que a gente não vai conseguir tensionar por dentro o governo algum. Porque como é que você tensiona por dentro? O governo vai te dar um ministério. Aí você começa a falar, se contrapõe em vários pontos. Ele vai te chamar, numa reunião, e falar, olha, é o seguinte, se você quiser fazer isso, a gente devolve o ministério. E é claro que ninguém faz isso. Então, se você tiver que fazer algum tipo de tensionamento, é como uma oposição à esquerda do governo. Só que isso não se constituiu. Então, o que acontece, e isso é um problema para o governo, porque se tivesse uma oposição de esquerda, o governo seria obrigado a negociar com essa oposição com medo de perder uma faixa de eleitor, com medo de perder uma faixa de atuação. E aí, sim, você dava uma contribuição. Por mais paradoxal que seja, seria a maior contribuição que a gente poderia ter dado. É isso. É isso. Eu concordo muito que essa ditala esquerda do governo, ela, de fato, não existe. A gente tem observado, você é fato, aqui no país, a esquerda atuando, de alguma forma, como bombeiro para as crises que são produzidas pelo capitalismo predatório. Nesse momento, talvez um dos exemplos mais claros disso seja essa crise climática que nos leva a situações extremas, como a tragédia que a gente teve aí lá no Rio Grande do Sul por conta das chuvas históricas. Sérgio Fátima, como é que a esquerda, ela pode deixar de ser uma mera gestora, digamos assim, dos problemas estruturais que são produzidos pelo capitalismo? Como é que o nosso campo pode assumir o protagonismo revivendo a luta de classes? Olha, de fato, a gente assumiu como nossa tarefa gerenciar as crises do capitalismo. Essa tarefa é irrealizável, porque essas crises são ingerenciáveis. Elas não podem ser gerenciadas dentro do sistema que a gerou. Não tem menor condição. A gente está falando de um sistema de crises que é completamente novo, ou seja, a gente nunca viu crises conexas como a gente está vendo agora. Uma articulação de sete crises que acontecem ao mesmo tempo. Crise ecológica, crise demográfica, crise social, crise econômica, crise política, crise psíquica, crise epistêmica. Isso nunca aconteceu dessa forma. Não são as crises normais do capitalismo, crise de superprodução, crise de degradação do valor do trabalho. Isso é outra coisa. É outra coisa. Então, a crise ecológica é um exemplo muito claro disso. Nunca você teve uma articulação entre uma crise econômica profunda e uma crise ecológica dessa natureza. e essa crise já tinha sido prevista. Mais de 50 anos, a gente tem relatórios indicando, olha, o sistema capitalista é baseado em uma ideia, a ideia de crescimento exponencial. Essa ideia não para. E ela é uma ideia que vai se contrapor ao fato de que você tem recursos finitos. Vai chegar o momento que o processo entra em crise e, de fato, ele entrou. E, quando ele entra em crise, o capitalismo não para o seu crescimento. Ele acelera. Ele acelera a sua tentativa de concentração, seja concentração de renda ou posse da... Ele acelera a sua tentativa de aprofundar extração de valor da terra, extração de valor do trabalho. Ele é um sistema suicida. É um sistema irracional e suicida. A gente vai ver isso agora na crise ecológica que a gente está vendo. Qual a tendência fundamental do capitalismo numa crise como essa? O Brasil perdeu um Estado. O Estado do Rio Grande do Sul caiu abaixo da água. E mais, não faz sentido reconstruir o Estado tal como ele era. Porque reconstruir o Estado significa recolocá-lo dentro do horizonte de produção que gerou isso. O horizonte de fragilização que gerou isso. O governador atual editou mais de 400 medidas de flexibilização de uso da terra e do solo. ou seja, esse é o modelo de crescimento, esse é o modelo de desenvolvimento, esse é o modelo de progresso. Em relação a ele, a gente não tem nada a fazer, a não ser abandoná-lo. Quer dizer, você precisaria estar numa situação de decretar um estágio de emergência ambiental o mais rápido possível que permitisse ao governo alocar recursos fundamentais para a defesa das cidades em relação às catástrofes climáticas que obrigasse uma reocupação geral do uso do solo, limitando radicalmente o agronegócio, aumentando as unidades de preservação ambiental, impedindo que o Congresso Nacional organize uma pauta que possa aprofundar ainda mais a crise climática e a crise ecológica, fazendo medidas que estão em outra escala, medidas que são medidas efetivas para mudar o padrão mesmo de produção nacional. Porque, claro, o Brasil sozinho não vai conseguir vencer crise climática nenhuma, mas a gente pode se preparar para ela, pode estar preparado, os próximos 10 anos vão ser dramáticos. O que a gente está esperando o quê? Está esperando daqui a 2, 3 anos o Rio de Janeiro também vá água abaixo, literalmente? Percebe? Sendo que a gente sabe de todos os riscos, qual a prevenção, onde é que está o sistema de prevenção? Não tem, sabe por que não tem? Porque todo o dinheiro é alocado em outro lugar, porque não é interessante, e além do que, eu diria ainda mais, o capitalismo gosta de catástrofes, ele adora catástrofes, né? E o que acontece com a catástrofes? Porto Alegre foi água abaixo, o que vai acontecer? Todos os caras que tinham umas pequenas vendas em Porto Alegre quebraram, ninguém tem 100 mil reais de reserva para conseguir reconstruir o que foi perdido, eles vão ser obrigados a vender, vão vender pelo pior preço possível, para quem? Para grandes corporações, para grandes empreendimentos imobiliários, que vão tomar aquilo, vão tentar derrubar, criar um edifício, ou vão monopolizar a economia, arrebentando ainda mais o processo de, ampliando ainda mais o processo de concentração de renda, fazendo com que a gente, a mesma coisa que a gente viu na pandemia, a mesma lógica, né? Então, isso é o que vai acontecer, é claro que esse processo ele é irracional e ele é suicida, a gente vai ficar, o que está acontecendo, como a esquerda não tem uma capacidade de politizar a ecologia, no sentido forte do termo, a esquerda brasileira não tem, porque ela tem, vários seus setores têm relações orgânicas com o processo de produção que gerou essa crise, os governos de esquerda brasileiro e federal quando ganham, eles não colocam, não tensionam na área da agricultura as relações com o agronegócio, não, eles vendem a ilusão de que é possível fazer uma aliança com o agronegócio, essa ilusão, essa aliança não tem nenhuma condição de existir, não é possível você defender a ecologia e defender alguns negócios ao mesmo tempo, não dá, entendeu? Então, isso que está acontecendo agora, o resultado está sendo esse, a gente vai fazer o quê? vai alocar recursos para reconstruir as cidades no mesmo lugar onde elas foram destruídas, para que elas sejam destruídas de novo daqui a dois, três anos, a gente sabe que mudou radicalmente o horizonte, sabe, da, eu diria, da estrutura climática do globo e vai mudar cada vez mais, essa mudança, ela é rápida, ela se acelera, daqui a 20 anos a gente vai ter um outro mundo. É isso, é isso, acima de tudo, a gente precisa colocar isso no radar, as mudanças do clima a partir da emissão de gás do efeito estufa, algo que a gente não observa, pelo menos, as grandes corporações, a institucionalidade agindo com responsabilidade nesse sentido. Professor, eu queria, de alguma forma, agregar as duas últimas questões que eu trouxe aqui para a gente. O modelo de desenvolvimento capitalista, o Safatle, que promove essa destruição que o senhor muito bem colocou, muito bem trouxe aqui para a gente, o caos, de maneira aprofundada, especialmente nos países da periferia. Esse modelo de desenvolvimento, ele pode ser alterado sem que haja o questionamento do modo de fazer política? Há saídas a partir desse modo de representação que a gente tem na atualidade, Safatle? Não, veja, a gente perdeu décadas tentando fazer isso, fazendo COPs, organizando colóquios internacionais, fazendo ajustes no interior do G7 e do G20, fazendo com que os governos prometessem reduzir produção, reduzir a emissão de gás carbono, todo esse tipo de coisa. E os resultados são pífios, completamente pífios. E o mais louco é que, assim, não são só os países da periferia que você sente isso imediatamente. Os países centrais do ponto de vista do capitalismo global também. Elas estão em situações calamitosas sob vários aspectos. Essa crise, ela é democrática, isso é que é o fato. Ela vai afetar todo mundo, vai afetar o mundo inteiro. E volto a insistir, esse processo, ele exige um tipo de... Ele é um processo radical que exige uma ação radical. Ele é um processo, realmente, eu diria, que coloca em risco mesmo. Não digo a sobrevivência da humanidade, mas a maneira como a gente vive. O que vai acontecer é muito claro. você aumenta dois graus na média da temperatura mundial global. Dois, três graus. Claro que a população vai se adaptar, mas vai se adaptar de que forma? Você vai ter migrações climáticas brutais. Como você comece a ver no Rio Grande. Quer dizer, o cara que na segunda catástrofe que aconteceu no Rio Grande vai falar, vou embora daqui. E o que acontece? Imagina isso em grande escala. grande escala. Populações se deslocando, todas as tensões que isso produz, outras populações vindo para outras regiões, mudando radicalmente toda a configuração populacional do globo. É isso que vai acontecer com as tensões piores possíveis. Ou seja, percebe? O problema central é o seguinte, nós temos uma realidade do século XXI e uma classe política do século XIX. É isso. Os caras ainda pensam que a gente está no século XIX e não conseguem entender o que é o século XXI. Agora, quem vai pagar isso é a população. É meu, os lábios desligaram. Infelizmente, é a população quem vai pagar por isso, sem dúvida nenhuma. O Safavé, eu ainda pouco falei sobre, citei a questão da luta de classes. Dá para dizer que ela se tornou uma nova, ou que ela tomou uma nova forma uma luta de classes a partir dos avanços tecnológicos que vieram acompanhados de uma profunda precarização nas relações de trabalho. Como é possível fazer ou ressignificar a luta de classes por parte da esquerda hoje, Safavé? Olha, eu não acho que ela tomou outra forma, não. Ela teve um processo de desorganização, é outra coisa. Mas que ela existe como elemento concreto, ela existe como elemento concreto. O processo de espoliação da classe trabalhadora é cada vez mais brutal, cada vez mais aprofundado. O fato de que o valor do trabalho é cada vez mais degradado, isso é um dado. O fato de que nós não temos interesses comuns com a classe que de uma certa maneira preserva seus rendimentos, que funciona a partir de suas dinâmicas de rentismo, isso é evidente. Agora você fala por que essa luta não é politizada? Essa é outra coisa. A luta existe. A luta existe e a gente está perdendo. É isso, mais ou menos. Luta de classe, ela está aí, ela está funcionando e a gente está perdendo porque a classe dos detentores de meios de produção, dos detentores do capital, ele está vencendo. Está vencendo exatamente a partir do momento que ela desorganiza a possibilidade da politização dessa luta de classe. Essa era a função da esquerda. Por isso que a esquerda morreu, porque ela não faz mais isso. Ela não vê isso como sua tarefa. A esquerda tem um comprometimento orgânico com a ideia de igualdade radical. Igualdade em todos os campos. No campo do desejo, no campo da linguagem, no campo do trabalho. Só que no campo do trabalho a gente desertou. A gente desertou. Eu falei da pele dos aplicativos só para mostrar. Esse é um exemplo enorme. O que significa deserção da ideia de igualdade radical no campo do trabalho? A igualdade radical no campo do trabalho é muito simples. É não ter mais hierarquia no campo do trabalho. É não ter, por exemplo, o absurdo de que você tem uma empresa no Brasil onde a diferença entre o maior e o menor salário vai de 1 para 120. E porque isso não existe. Não tem nenhum trabalho que valha 120 vezes mais o trabalho da outra pessoa. isso significa você degradar o trabalho do outro. Você dizer que o trabalho do outro é indigno, que ela é indigna. Agora eu quero saber qual é o trabalho que vale 120 menos o trabalho de um CEO. O trabalho de limpeza? Então tá, então vamos parar de limpar o mundo. Vamos ver quanto tempo as pessoas conseguem trabalhar e conseguem viver. Não existe isso. É completamente imoral esse tipo de situação. Brutalmente imoral. e essa imoralidade ela é a base da sociedade. É a base de uma sociedade como a sociedade brasileira. E é contra isso que a gente deveria estar lutando agora. E não é isso que tá acontecendo. Não é isso. Não é isso definitivamente que tá acontecendo por parte da nossa esquerda. Infelizmente, essa fala...